Olá pessoal tudo bem sejam muito bem-vindos aqui ao YouTube canal aí destinado a você colega que está estudando sempre firme com os concursos de advocacia pública estou aqui no chat também acompanhando vocês e hoje eu quero falar da Câmara de Avaré temos aí concurso aí publicado na Câmara de Avaré então vamos aqui hoje falar desse concurso um curso muito interessante né foi publicado hoje nós colocamos aqui no nosso Instagram e quero aqui te fazer um convite porque se você quer acompanhar tudo aí sobre esse concurso sobre cargos vagos remuneração né te contar que eu acho que essa remuneração é tão atrativa que em fim de carreira ela pode chegar aí a 16 mil só de base tá então tenho aqui informações importantes e gostaria que você nos acompanhasse bom vamos aí aqui junto aí falar desse concurso então quero desejar uma excelente noite aos nossos colegas aí que entraram aqui Ana Paula tá tá aí desde o início tivemos um probleminha técnico e já vamos aqui falar sobre a Câmara de Avaré tá uma boa noite também para o Fernando né achará aí seja muito bem-vindo aí Fernando vamos aí a partir de agora falar tudo sobre a Câmara de Avaré né vocês têm percebido aí que tem saído muitos concursos com salários assim maravilhosos né então dá uma olhadinha lá no meu feed pega rola um pouquinho a Câmara ali tem a as publicações e vejam e pararam que 2023 veio com tudo salários assim poxa interessantíssimos mesmo né então você repara aí que poxa salário de 10 mil 15 mil 13 mil e muitas vezes pessoal salário aí de é cargo horário é de 20 horas semanais né isso é muito importante tá então pessoal tá chegando aí né quero desejar uma boa noite aí a JJ Oliveira também vamos aqui agora né falar tudo sobre esse concurso da Câmara de Avaré tá Avaré que é o município aí do estado de São Paulo com aproximadamente 92 mil habitantes né fazendo divisa aí com municípios importantes aí no interior de São Paulo então tivemos concurso da PGM de Avaré também recentemente e hoje é a vez da Câmara Municipal ou se você quer e acompanhar todos os concursos e aliás acompanhar todas as informações desse concurso vamos lá a partir de agora então concurso aí importante e eu quero aqui em poucos minutos contar aí sobre esse edital da da Câmara de Avaré tá então vamos lá já começar aí com as principais informações o nosso cargo aqui é o cargo de procurador jurídico você tem aí 20 horas semanais né a nossa nosso 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 concurso aqui na verdade não tem cargo né mas vocês gostam de cargo vago e eu já vou falar de cargo vago então repare aqui essa remuneração de 11.137 e 84 centavos para uma jornada pessoal de 20 horas 4 horas semanais ou seja 4 horas por dia 4 horas por dia taxa de inscrição aqui no valor de 90 reais e além desse esse salário de 11 mil você ainda recebe oitocentos e noventa e um reais e cinco centavos oitocentos e noventa e um reais cinco centavos mais plano de saúde e plano odontológico né esse valor de oitocentos e noventa e um reais é para auxílio alimentação ou vale alimentação tá importante tá então vamos aqui falar com vocês aí também né sempre a gente traz aqui informações importantes e esse é um concurso muito bom tá muito bom e já fala aí sobre cargos vagos né tem notícia importante em relação a cargos vagos tá então quero aqui te contar tudo tudo quero que você fique até o fim desse vídeo porque tem muita coisa boa é jjoliveira conheço a varé região muito boa do estado região rica do estado e um agronegócio forte olha aí que importante né então você já repara que a o concurso é bom né fala assim poxa mas como que a a câmara paga aí 11 mil né para um procurador trabalhar 20 horas semanais né então é de fato um município que tem um bom orçamento né então a a câmara ele tem uma parte ali desse orçamento tá então vamos aí continuando né e falar desse cronograma desse concurso tá então vamos aqui contar falar sobre a banca quero te falar sobre as provas prova objetiva prova discursiva e prova de títulos né temos aí prova de títulos também e vou falar um pouquinho dessa banca né inclusive fez organizou alguns concursos recentes de pgms também tá muitos colegas aí não conhece mas é uma banca aí e já passou pelo nosso crivo aqui né nossa análise aqui sobre concurso de pgm também vamos lá então concurso aí é cronograma do concurso já falar aqui da nossa banca né o instituto unic esse é o instituto unic que recentemente organizou aí o concurso da pgm né e câmara de oscar bressane também o município aqui do estado de de são paulo inscrições já estão em andamento né então reparem que é período de inscrição e entrega de títulos tá período de inscrição e entrega de títulos dia 29 do 3 até 12 de maio 12 de maio e a nossa prova aqui né aliás nossas provas porque tem duas provas aí vai ser realizada na verdade na data do dia 11 de junho 11 de junho tá então 11 de junho e eu só voltando aqui né para falar com vocês sobre essa banca basicamente aí pessoal é lei seca tá essas as bancas de interior banca de pequeno poste também elas não costumam muito inovar então faz ali o arroz com feijão o direito ali é em sua maioria lei seca então não costuma inovar muito então não se preocupe com isso se você quer se preparar né fazer um estudo bem focado direcionado é pode meco aí até o fim né até cansar resolução de questão né uma banca boa né que tem muita prova e tem uma uma cultura aí de cobrar muito a lei seca pega banca objetiva o objetivo é uma banca muito boa aí também e cobra bastante lei seca então fica aqui o instituto unique inscrição novamente valor de 90 reais prova dia 11 de junho e inscrições se encerrando aí no próximo dia 12 de maio vai do dia 23 de março dia 29 de março que é hoje até o próximo dia 12 de maio com provas sendo aplicadas no dia 11 de junho então aparentemente aí não tá conflitando com nenhuma outra prova e vamos lá então eu quero aí te falar sobre essas etapas então temos aí nesse concurso procurador jurídico da câmara de avaré três etapas né prova objetiva prova discursiva que é já antecipo é um parecer jurídico e vamos falar tem informação importante sobre esse parecer e por fim prova de título tá então objetiva classificatório beleza então quero aqui te contar sobre essa nossa prova e o objetivo é uma prova objetiva aí com vocês vamos ter aí 40 questões sendo 15 de específico 5 de gerais 5 de matemática 15 de língua portuguesa todas valendo aqui 2 e meio chamar atenção aqui para direito que tem uma pontuação bem alta e e também português que vale o mesmo tanto aí de direito novamente objetiva classificatório eliminatório e prova de títulos aqui também né valendo 10 pontos e a prova discursiva valendo 100 pontos e já vamos aí falar um pouquinho aí dessa prova então dica importante aí né treine também questões de língua portuguesa treine também né porque basicamente é que o mesmo tanto de direito e vale a mesma coisa então direito aí e português aqui a mina de ouro né onde você vai aí e uma excelente pontuação e se classificar aí para ter o seu parecer corrigido tá então a Carol aí nos pergunta aqui também vale a pena estudar para procurador faltando um ano e meio para acabar a faculdade não só vale Carol como deve eu 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 já entrei na faculdade sabendo que eu queria prestar concurso de procuradoria já venho aí é em cargos públicos muito antes de ser procurador então com a minha ideia de ingressar na faculdade de direito eu já tinha ali a tinha aquele foco já de no quinto ano já tá né concluir a OAB e também já começar a estudar ali para os concursos de procuradorias então na verdade eu comecei muito antes né cheguei até me aventurar a fazer uma prova de procurar de delegado né então tem uma história bacana aí dessa prova de delegado que eu fiz um colega mesmo acabou me arrastando para fazer essa prova né então tem até um ponto interessante e lá acho que acho que foi 2012 ou 2013 né me formei em 2014 tá e acho que no terceiro ano da faculdade fui me aventurar a fazer uma prova de delegado né por fim não consegui nem entrar na sala porque eu não fui de terra né então tinha que ir com trajes florence então essa é uma curiosidade então você pode sim né você deve estudar para provas no partir do quarto ano né então você pode sim estudar você deve é uma dica importante tá caso eu passe impossibilite tomar posse é é esse é um risco né esse é um risco lembrando aí que a maioria dos concursos você pode aí é comprovar esses requisitos no ato da posse tá então tem que ver ficar atento ao edital e a legislação do órgão tá bom então quero aqui continuar aqui falando aqui da câmara de avaré então lembra lá aqueles conhecimentos específicos aquelas questões temos aí é entre as matérias de direito né direito administrativo né vou ampliar aqui e vamos ficar mais é fácil de mostrar então concurso aqui da câmara de avaré 15 questões de direito né de administrativo constitucional direito tributário processual civil direito civil eleitoral né que tem bastante aqui difusos e coletivos e legislação municipal então tem muita coisa aí né dentro de 15 questões muita coisa mesmo legislação municipal basicamente aí né é a lei de estrutura aí do município da pgm e da município de avaré regimento interno da câmara né então vai fazer concurso de câmara municipal assim como a lei orgânica está para as pgms regimentos externos estão para as câmaras municipais e além disso né em câmara vai os dois seja a lei orgânica municipal ou regimento interno então vai os dois tá difusos e coletivos basicamente aí né muita legislação e de ação civil pública ação popular legislação do SUS então tem muita coisa importante direito ambiental então tem muita legislação dentro de direito difusos e coletivo então dica importante aí né pegar ali basicamente um microsistema processual de tutela coletiva né engloba ali a lei de ação civil pública dentro do próprio cdc tem muita coisa importante ali de tutela também né então dica importante aí é e o que bastante aí em direito os e coletivos tá isso foi uma dúvida aí de um colega também vamos aqui seguindo que eu quero falar da prova discursiva né então tem aqui algumas dicas importantes vamos lá então pessoal prova discursiva essa banca ela traz alguns detalhes importantes tá então vamos aqui acompanhar essa prova discursiva então aqui vamos vamos ter um parecer jurídico tá então parecer jurídico é o meio pelo qual o seu subescritor né no caso o procurador jurídico da câmara da instância turística de alva de avaré é isso aí então em geral o parecer jurídico não deve conter manifestações conclusivas sobre temas não jurídicos em especial com relação à conveniência ou oportunidade de atos públicos podendo conforme o caso emitir opinião ou fazer recomendações de tais questões apontando a taxa de juízo discricionário da autoridade se aplicar e o enunciado do parecer ele vai ser proposto pela banca né e recairá sobre a análise de um problema situação ou seja uma consulta sobre qual candidato deverá elaborar o seu parecer técnico então aqui basicamente a banca ela fala né sobre o parecer e o que ela quer sobre pareceres né a câmaras municipais né sempre fala que quando a gente se depara aqui com o concurso de câmara municipal as câmaras municipais elas não tem é a chamada personalidade jurídica isso quer dizer o que ela não pode sair por aí demandando ou sendo demandadas em processos judiciais né não tem a personalidade jurídica então é boa parte né ou seja a maioria das manifestações judiciais de câmaras câmaras assembleia e a propósito né uma dica importante aqui né diz que vão prestar o concurso e eventualmente cai aí um parecer um tema primeiro estudem a súmula 525 do STJ só se uma praticamente fala isso que eu tô falando né as câmaras não tem personalidade jurídica tem tão somente a personalidade judiciária aquela que ela usa para a defesa dos seus interesses institucionais e isso se dá boa parte em mandados de segurança então voltando aqui sobre a atuação das câmaras de câmaras municipais não tem contencioso né então a a os procuradores de câmaras municipais tem as suas peculiaridades ali porque basicamente as atividades do procurador de câmara é consultiva e isso se dá né se exterioriza por meio de pareceres jurídicos então é você né que vai analisar a as proposituras né as proposições ou seja vereador vai ali deflagra o processo legislativo né apresenta ali um projeto de lei quem é que vai analisar a viabilidade constitucional daquele projeto de lei é você como procurador da câmara fazendo sempre aquelas análises prévia né preventiva de controle de constitucionalidade né fora isso os procuradores de câmaras municipais também atuam bastante em em processos licitatórios né então licitações e contratos administrativos e também ali um pouco com direito ali de pessoal então é importante parecer muito forte em câmaras municipais tá vamos aí seguindo porque tem dicas né a banca praticamente montou um espelho aqui para você então a banca montou aqui um espelho para você e eu quero te mostrar esse espelho então ela quer que você ponha um cabeçalho né no teu parecer esse cabeçalho é composto por o número do parecer a referência o interessado e vai te pedir aqui a fundamentação usem esses termos que a banca está pondo no edital dispositivo e finalização usem esses termos né eu sei que a gente pode substituir aqui por outros termos né conclusão é fundamentação enfim é fundamentação fatos e fundamentos jurídicos que compõem e subsídio ou parecer dispositivo conclusão conclusão final do parecer e a finalização local e data e quando você for assinar a banca tá falando mesmo aqui né procurador jurídico da câmara municipal da instância turística de avaré então essas são as dicas aí né essa banca eu sempre é em outras análises eu sempre chamei atenção isso porque a banca aqui ela te dá uma espécie de um espelho e agora explica um pouco o que vem a ser esses termos né então reparem então segunda banca você que não fez um cabeçalho ainda né vamos pegar os termos aqui os conceitos da banca o cabeçalho destina-se a identificação específica do parecer parecer neles estão nele estão contidos o número do parecer né como já mostramos a referência e o interessado e o que vem a ser a numeração do parecer vamos lá então para fins de identificação do presente concurso público deverá ser utilizada necessariamente a indicação repare na prova vai ter que ser assim parecer um de dois mil e vinte e três quanta referência e o interessado ambos deverão ser extraídos do problema colocado pela banca ou seja eu já sei que eu vou ter que pôr parecer número 01 barra 2023 agora referência e o interessado eu tenho que aguardar o enunciado tá então vamos lá sobre a referência a referência destina-se a indicar de forma resumida o objeto em si do parecer em geral é um elemento a ser extraído do enunciado da questão por exemplo referência a projeto de lei número tal 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 processo administrativo a depender né a banca só tá explicando aqui protocolo número tal o interessado constitui a autoridade administrativa solicitante do parecer tá então isso você vai extrair do problema fundamentação o candidato deverá desenvolver tecnicamente o seu parecer indicando os aspectos jurídicos ilegais observáveis ao caso de moda estrutural seu posicionamento com a sua conclusão dispositivo deverá se apresentar a conclusão do parecer indicando o posicionamento favorável ou desfavorável que você vai apresentar para o interessado o fim a finalização o candidato deverá indicar apenas expressões local e data sem identificar né você pode por aqui procurador da câmara municipal de avaré mas não vai por a data e o local avaré né só lembrando voltando aqui você pode por procurador da câmara de avaré mas jamais ponha local e data tipo avaré e a data que você está prestando essa prova lembrando aqui dia 11 de junho né não ponha essa data porque você vai identificar sua o seu parecer e você vai ser eliminado tá não ponha dica importante aí da banca bom então pessoal vamos seguindo aqui que eu quero te mostrar um corte né lembra lá né prova objetivo caráter classificatório eliminatório né você tem que ter 50% dos pontos e ainda para que você tenha o seu parecer corrigido você tem que estar dentro da ampla concorrência dentro das 20 melhores notas tá ampla concorrência das 20 melhores notas já na lista especial pessoas com deficiência a melhor nota então as provas acontecerão né ocorrerão dia 11 de junho e todos irão fazer as duas provas só que somente os 20 melhores da ampla e o melhor candidato da lista especial PCD terão as suas os seus pareceres corrigidos tá então isso é importante bom então seguindo aqui a prova de títulos que vale aí 10 pontos prova de títulos que vale 10 pontos essa prova ela tem que ser entregue na verdade os títulos terão que ser entregue até dia 12 de maio é dia 12 de maio você vai entregar os títulos né falar agora no edital e já foque lá na data e a forma de entrega só serão avaliados caso você supere a prova discursiva e a prova objetiva tá somente aí os candidatos terão seus títulos avaliados tá então quais títulos esses aqui então teremos aí na prova então teremos aí na prova da câmara de cavaré né até dia 12 como falamos titulação de doutor valendo aí 4 pontos e mestrado valendo 3 pontos e especialização pós-graduação pós-graduação lembrando aí sempre a carga horária mínima de 360 horas um ponto por título e você aqui diferentemente dos demais pode apresentar até 2 se você tem aí certificado né ou declaração de certidão que você foi aprovado em concurso público ou processo seletivo já pega aí duas aí pede para as bancas aí a certificado de aprovação porque consta como título aqui né pode apresentar até duas aprovações olha só que interessante né então se você foi aprovada em alguns concursos né lembrando aí né só aquela questão de habilitação e não é aprovação dentro das vagas né habilitação em concurso se foi aprovado não foi eliminado tá ótimo você pode aí apresentar até 2 títulos e ganha um pontinho olha só que interessante mas corre porque tem que apresentar isso até dia 12 de maio né e muitas vezes as bancas demoram aí para emitir essas certidões bom então seguindo aqui eu quero te falar sobre o histórico desse concurso agora né então estamos falando aqui de um concurso de procurador jurídico de Câmara Municipal com cadastro reserva cadastro reserva muitos colegas perguntam poxa quantas vagas tem lá na Câmara de Avarian será que chama será que não chama é interessante fazer esse concurso então muitos colegas deixam de prestar esses concursos então alguns aí tem suas próprias razões né eu sempre defendi concurso público pessoal sempre defendi sempre fiz e pensa num cara que já tomou pancada né pensa num cara que já tomou tanta pancada já reprovou demais e pensa num cara agora que foi primeiro colocado num concurso de cadastro e reserva e que não foi nomeado eu já fui primeiro colocado numa PGM era cadastro e reserva passou quatro anos e eu não fui chamado então eu deixei de fazer concurso de cadastro e reserva por isso não em seguida quando é cancelou quando venceu o meu concurso abriram o mesmo concurso com prazo de validade expirado abriu uma vaga e logo em seguida chamaram o candidato né mas eu já tava em uma PGM né então eu graças a Deus não não doeu tanto né mas eu sempre recomendo pessoal façam os concursos tá então voltando aqui para câmara de avaré e até dezembro do ano passado né até dezembro do ano passado tinha na estrutura da câmara de avaré dois cargos de procuradores dois cargos tá e no final do ano passado 20 né aproximadamente criaram mais dois cargos criaram mais dois cargos e agora hoje tem quatro cargos na estrutura da câmara de avaré mas só tem uma procuradora em atividade uma procuradora em atividade então analisando essas informações eu posso falar aqui né lógico informações extraídas do portal da transparência posso falar seguramente aqui que tem três cargos vagos na câmara de avaré então vou mostrar aqui o anexo da resolução do finalzinho do ano passado tá essa é a resolução aqui resolução 449 de 2022 ela passou era dois passou para quatro cargos de procurador jurídico tá então quatro cargos de procurador jurídico cargo horário de 20 horas e referência M né então pegar aí essa referência M é importante vamos dar uma boa noite aí para o Antônio Antônio Santos boa noite também para a Petra com ele né sempre aqui presente nas nossas análises Carol também sejam muito bem vindos bom então repararam aí essa referência M é essa aqui que eu vou te mostrar agora né então referência M na estrutura da câmara de avaré eu vou te contar que o procurador aqui pode chegar com base de 16 quase 17 mil nessa referência aí vamos lá então então com vocês aí a referência M né então lá na estrutura da câmara de avaré né essa referência que vai da M1 M2 M3 e M4 lembra lá no edital qual que é o seu salário de início é esse aqui 11 mil 137 e 84 centavos essa é esse é o início de carreira você começa aqui né então você vai caminhando né tudo isso e no final da carreira na última no M4 o seu base pode chegar 16 mil 16 mil 899 né 16 mil 899 e outra coisa repare essa referência aqui tá 12 e 441 é que eu já explico porquê então gosto sempre de trazer aqui essas análises né é importante é por isso que eu falo pessoal é tem aqui o Instagram se você ainda não me segue vem aqui pro Instagram né é importante você nos acompanhe também aqui no Instagram né fala isso porque de verdade eu quando tava prestando concurso é eu não tinha um Instagram assim como esse eu não tinha um local que entregava tudo que a gente entrega então eu faço o que eu faria por mim pra vocês então eu sempre fiz isso sempre fiz é não comecei agora né como procurador então eu tô aqui tô com 38 anos eu meu primeiro cargo público foi em 2003 como gari então desde 2003 eu sempre mexo com concurso público sempre ajudei sempre contribuí por onde eu passei tá então o que eu selecionava pra mim eu filtrava eu entrego pra vocês tá e na quantidade entrego ainda então faço por vocês o que eu faria por mim bom então essas informações são importantes são importantes tá então se você tiver oportunidade de nos acompanhar aqui no Instagram e também vir aqui ao YouTube porque lá não dá pra mostrar essas informações né então aqui a gente consegue concentrar tudo isso tá vamos aqui agora falar de remuneração lembra que eu falei que tem uma procuradora em atividade né uma procuradora né vai falar poxa essa procuradora tá é fazendo tudo sozinha na cama não existem cargos comissionados lá também né tem um chefe jurídico um assistente jurídico um assistente técnico jurídico tá então tem cargos comissionados sim tá mas procurador efetivo são quatro na carreira e somente um provido segundo informações do portal da transparência bom então quero aqui é é te mostrar a remuneração da procuradora tá então com vocês aí a remuneração para que vocês tenham tenha um parâmetro tá lembra aquela referência né e eu falei só vou voltar aqui lá naquela referência rapidinho essa aqui ó 12 mil essa olha quanto que a procuradora já caminhou ela tá aqui ó ganhando 12 mil 441 vamos lá no salário agora então olha o base dela 12 mil 441 salário base para 30 dias ela tem dois quinquênios né ou seja tem dez anos de casa dois quinquênios que vai te dar mil duzentos e quarenta e quatro reais né cada quinquênio é cinco por cento tá é uma gratificação aqui de novecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos o vale alimentação que aquele do edital mesmo salário família né tem aqui imposto de renda dois mil e pouquinho e a previdência de avaré aqui em 1915 1915 tá então além disso pessoal além disso tem tem ainda o plano de saúde né plano médico e odontológico tá importante aí que você saiba muitos lugares não tem imagine se desse líquido ainda você tivesse ainda que tirar para pagar plano de saúde e plano odontológico quem paga aí sabe o quanto que tá caro né então é muito caro mesmo Vinicius Destro como estudar para a prova discursiva sem cursinho posso falar uma experiência aqui também eu nunca fiz cursinho nunca fiz cursinho sempre estudei sempre estudei na mar né se você tiver condições claro de pagar um cursinho paga né pegue um curso aí bem recomendado né claro e custo benefício que vai também não seja tão caro sabemos o quanto tá difícil hoje você pagar né então eu nunca fiz cursinho e que eu recomendo se você quer estudar tem livros de prática jurídica importante inclusive quem quiser adquirir eu tenho eu junto com alguns colegas nós lançamos um livro né um manual de peças e pareceres da Banca Vunesp tá disponível na editora Meu Direito Diário então tá lá disponível né então tem tudo aí em relação a peças e pareceres mas focado direcionado na Banca Vunesp mas aqui 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 eu recomendo que você também adquira um um livro de prática para que você pegue aí né grave aí os esqueletos de peças processuais né e pareceres né formalidades tá gravando os esqueletos lógico treinando fazendo baixa aqui no meu no meu Instagram tem um drive também de prova não sei se você já conhece tem alguns espelhos lá enunciados treine em casa treine em casa faça aí questões responda questões excursivas também treine pareceres né pegue aí esqueletos formalidades é importante né e já te garanto não são muitas peças para provas de PGM as mais usuais você pode aí se concentrar esse seu primeiro estudo em contestação né pega lá a fundamentação da contestação vai lá no CPC artigo 335 né ele usa o termo oferecer contestação né artigo 335 do CPC pega também apelação as formalidades né peça de informação as razões agravo de instrumento também né lá no 1015 apelação 1009 agravo instrumento 1015 e vai lá também na lei de na 12.016 de 2009 a lei do OMS do mandado de segurança tem lá uma peça importante que chove em provas de PGM né informações em mandado de segurança então resume aí o teu estudo é nessas peças e o próprio parecer aí em casa vá treinando aí grava essas fundamentações legais e vai treinando sentiu dificuldade procura aí de repente no próprio YouTube aqui tem algumas aulas gratuitas né importante ou seja tudo isso faz com que você estude em cursinho pessoal beleza vamos aqui encerrando aqui o nosso vídeo ao vivo e de surpresa se ficou alguma dúvida sobre a câmara de avaré né mande aqui a sua pergunta aproveita que eu tô ao ao vivasso aqui com vocês né então mande aí a sua pergunta tô aqui qualquer outra dúvida também né a gente pode esclarecer Carol o senhor tem algum curso para PGM de São Paulo Carol não tenho não tenho mas posso te indicar né sai um monte de curso aí também né então tem curso aí muito bons aí e posso te indicar também curso é Antônio sacanagem né imagina a expectativa não é fácil não é pois é você ser aprovado em primeiro lugar tá lógico que era cadastro de reserva né hoje ainda falam que olha é mera expectativa de direito cadastro de reserva mas ninguém acaba ainda com essa loucura aí né não vem uma legislação aí encerrando essas discussões aí sobre concurso público então a gente fica aí a mercê de editais aí que ainda tem cadastro de reserva tá mas é importante aí concurso muito bom espero aí que vocês é possam aí se inscrever na Câmara de Avaré Carol o senhor tem uma didática muito boa olha eu fico muito feliz aí com seu comentário tá obrigado mesmo faz tudo isso aqui de graça né sem nenhuma remuneração pra vocês tá então vamos juntos aí quero aí desejar uma excelente noite a todos e tenham um excelente semana também tá então não se esqueçam de se inscrever aqui no canal ativar as notificações né importante porque esses vídeos chegam aí de surpresa como esse chegou tá bom grande abraço tamo junto e até o próximo edital